Bom dia, Guanambi! Bom dia, Iroá! Hoje é dia de sexta-feira, 22, né? 22. Jardiel Alarcô? Olha, nós estamos hoje aqui com entrevista importante, que é da área cultural e acompanha o nosso programa Bom Dia com Latinha. Nós vamos estar tratando hoje da Lei Aldir Blanc 2 e da Lei Paulo Gustavo, que sofreu, foi aprovada no Congresso e sofreu um veto do Presidente da República. E depois da grande mobilização dos setores culturais, junto com os deputados ligados à área cultural, o povo da área cultural teve uma importante vitória. E eu queria acrescentar o seguinte, olha, nesse período de dois, já estamos entrando no terceiro ano de Covid, quem salvou a cultura foi exatamente esses projetos de incentivo cultural nesse período de pandemia. Então, hoje nós vamos tratar desse assunto. E aí eu queria começar dando um bom dia para Jardiel Alarcô. Jardiel é hoje um assessor aqui, ele faz assessoria nessa área cultural, já foi gestor do território Sertão Produtivo, tem uma larga experiência nas políticas culturais de implantação dos planos municipais de cultura, do fundo municipal de cultura e também das políticas municipais de cultura. E ele tem prestado esse serviço aqui na região. E aí eu queria começar com ele falando que você se apresentasse um pouco aí, Jardiel, para o pessoal ir conhecer o seu trabalho e a partir daí a gente entrar na discussão, o que é a importância dessas duas leis para a área cultural. Certo. Bom dia, Latinha, bom dia, Luar, bom dia a todos os que estão curtindo, né, o canal Bom Dia com o Latinha, do canal Conexão, da TV Conexão. E assim, a gente já vem a longa data, né, trabalhando com articulação cultural no território Sertão Produtivo. E essa articulação, a gente foi formalizado junto com o representante do território de cultura em 2014 e 2018. A representante do território de cultura, na verdade, só informava ações do governo. Mas eu aproveitei no momento que eu estava como representante do território de cultura e comecei a articular várias ações junto com os municípios. Eu aproveitava o movimento que eu já estava dentro dessa questão da política cultural e comecei a me aprofundar. Porque eu representante que o território de cultura, na verdade, só é um informante de ações do governo. E só que eu fui mais informante, né? E eu acabei... Você deixou de ficar fazendo aquele trabalho de acompanhamento para, na prática, ajudar a implantação de cultura em cada município. Exato. Tanto é que o pessoal sempre me fala, não se envolva muito. Aí não tinha como. Não se envolva muito, não se envolva muito. Então, a gente começou a participar de conselhos territoriais. Começou a participar do colegiado territorial, do CODETEC, Conselho de Desenvolvimento Territorial. A gente desenvolveu o plano territorial de cultura junto com todo... Participou da comissão. Então, assim, eu fui interagindo, interagindo de uma forma que não tinha mais como segurar essa questão... E é uma área que termina atraindo a gente, né? Exatamente. E aí a gente começou a ser chamado para visitas e palestras e tudo, independente dessa questão de ser representante, porque a gente já tinha uma polaridade, né? Na cultura, agricultura familiar e tudo. Aí eu comecei a visitar associações e estava palestra de graça. Só paga só o disso para mim. E eu ia... Aquele trabalho voluntário que a gente sempre vai fazer. É, infelizmente, porque assim... Porque eu entendo isso, né, Latina? Eu não sei se você tem essa minha concepção de você aprender uma determinada situação, como eu tenho muita experiência com projetos e tudo. E aí o pessoal sempre me convidava das associações. Eu queria que você desse uma palestra e isso e aquilo. Aí eu comecei aquela polaridade nas associações. Os projetos de captação de recursos. De captação de recursos. Tanto para agricultura como para agricultura, né? Exatamente. E esses projetos, isso que é o interessante. E aí eu fui entrando nesse processo da cultura em si mesmo. Não só a cultura que o pessoal entende hoje, harmoniamente, a cultura, como a cultura de massa que a gente vê nas redes de televisão e tudo. Mas não é. Isso que a gente vê nas redes, na televisão e tudo, é 1% da cultura hoje que nós temos no Brasil. Você entendeu? É difícil você ver num canal de televisão, no horário nobre, um reiseiro fazer uma entrevista, uma apresentação. Mas o reizado é... Tradição nobre. É o coração da nossa cultura e a gente não observa. A cultura do vaqueiro que foi essa semana, né? Exatamente. Que perdeu ao longo do negócio, mas até hoje você ainda tem a raiz, né? Exatamente. E uma coisa que é interessante você observar nisso é que eu sempre bato nessa questão, eu sempre me aprofundo em políticas culturais, políticas culturais estudando a questão dos cursos de formação em cultura mesmo, né? E a gente observa que muitas coisas a gente deixa na invisibilidade, né? Muitas expressões culturais a gente deixa na invisibilidade. Para você ter uma ideia, na implantação da Lei Aldeblanc, que a gente implantou em oito municípios, né? A gente atendeu oito municípios da Lei Aldeblanc, o que aconteceu? Tinha município que a cultura do município em si era a expressão do vaqueiro e da cavalgada. A cavalgada já virou. E aí quando a gente, quando a gente dialogar com os colegas lá do, da, que a gente tem um grupo técnico, né? De, de, em cultura do Brasil inteiro, aí quando a gente dialogar com o pessoal lá de Minas, eu falava, ué, moço, mas isso aí não é, né? Isso é da agricultura? Eu falava, não. O que você pensa que é agricultura para você, para a gente é cultura. É cultura no sertão. Cultura no sertão. Eu falo porque esse dia eu estava na fazenda e vi um vaqueiro sozinho tocando uma quantidade de gado e ele conseguia controlar através da música, do cantar dele, da toada, junto com os cachorros, ele controlava todo o gado. É uma cultura nossa, né? É uma cultura. A cavalgada hoje, para o Lagoa Real, o vaqueiro e a cavalgada é uma tradição. É uma cultura nossa. E engraçado que os jovens vão se interagindo nas redes sociais, e às vezes vão se desvirtuando, polarizando, escorregando como água aí, em outras culturas e esquece que a cultura deles é essa aqui. E a nossa culinária, o nosso artesanato? Não existe igual. Não existe igual. Entendeu? Então até cultura tem isso, é uma identidade própria que você não acha em outro local. Você não vai achar um festejo de cavalgada, uma toada de vaqueiro. Lá na Europa você não acha. Aí você pega uma identidade dessa, leva para o apresentação, um palco na Europa, tem milhares de pessoas para ver o que é isso, o que é isso, o que é isso. Então é isso que é a cultura. É aquilo que tem a identidade de um local que você nunca viu. Se você colocar em um ambiente, vamos supor, na Europa ou na China, eles vão ficar vislombrados com a beleza aqui. Tem muitos expressões na China que a gente vê aqui, a gente acha uma beleza. Mas e a nossa cavalgada aqui? A nossa vaqueirama aqui, quando levar para lá, aquele chapelão, aquelas coisas, acha uma coisa maravilhosa. E em dezembro, montar a lapinha, o presépio, hoje vira uma verdadeira... Não tem uma cidade e uma área de zona rural que você não tem aquilo ali representado no momento do Natal. E com a característica nossa. Exatamente. E é engraçado que a gente paga, é uma coisa que observa em cultura, como é que é, para você ver a valorização nossa da cultura, como a gente tem que começar a introjetar para a gente mesmo, para o interior. A gente sai daqui e vai para a Europa para visitar uma pedra, que para eles é nada, mas para a gente é uma coisa máxima. Ou seja, uma coluna, ver isso, tira foto de uma coluna, tira com um negócio do Egito desse tamanho, com um bonequinho do Egito... Mas e aqui, as lapinhas da gente aqui? E os sítios arqueológicos? Eu não sei se você sabe, nós vamos falar de turismo aqui. Eu tinha uma concepção de que a gente teria aqui na região uns 50 sítios arqueológicos em toda a região. Mas andando agora com o arqueólogo, lá tinha isso aqui, vai disputar com Piauí e Goiás, em termos de sítios arqueológicos, pela representatividade. Começamos visitando a Pedra do Índio e depois fomos na Moita dos Forcos. A Moita dos Forcos é uma cultura altamente avançada em termos de escrita, do homem primitivo. Agora nós fomos recentemente em um torneio de ciclismo, fizemos um pedal arqueológico, foi organizado pela turma de ciclistas. Lá você encontra as pedras e o machado dentro do local. Eu disse isso lá. Quando vocês vão para a Europa, vocês não têm dimensão do que nós temos. Não tem. Não é? Não tem, justamente por quê. O que acontece? Como eu disse para você, é interessante, que eu estava comentando com o colega Kleber Duão, que a minha luta é pelos invisíveis. Pelos invisíveis, que são os invisíveis na cultura hoje. que é o que a lei Aldeblan que eu ia trazer. É o pessoal da Cavalgada. Eu cheguei em um município aqui vizinho, não parece eu dizer, em dois. Aí as minhas... Ué, e Cavalgada... E daí de quando Cavalgada é cultura, o pessoal anda fazendo festa e bebendo. Eu falei, peraí. De onde vem a origem desses cavalos? De onde vem a origem dessa Cavalgada? A Cavalgada em si é cultura. E a gente colocou em torno de 16 grupos de espaços culturais de Cavalgada para faturar. Exato, para faturar. E uma coisa que você às vezes se impressiona, a gente tem que convencer eles de que eles é cultura. Que eles não entendem... Aliás, quem foi em Paratinga, eu sou doido para ir pessoalmente. Eu visitei Paratinga e fiquei encantado, porque Paratinga era chamado de urubu de cima e tinha a ver com a gente, com Monte Alto e Guanabia. Paratinga, eu tenho um colega lá, João Souza. Já me falaram que a Cavalgada de Paratinga é altamente cultural. Ela não é um esporte, é altamente cultural. Eu vou conversar com o João e ver como é que está esse negócio lá, porque ele é conselheiro lá e também trabalha... Aliás, Paratinga, você chega em Paratinga, é cultura para todo lado, é igreja dos negros. Sim. É o pessoal vinculado à tradição histórica dos prédios. Lá tem hoje um mercado que foi ativado, que virou feira livre. E tem do lado uma filarmônica, do lado da prefeitura, que ela é histórica. Você entra dentro da filarmônica, você sente o que é um trabalho cultural em pleno sertão baiano. Então, esse vai ser o meu próximo convite, porque o meu colega assessor lá, que também presta assessoria, é João Souza, de Paratinga. E ele é conselheiro e também ele atua fazendo essa questão de implantação de lei de blanco e tudo. E ele já vai fazer o curso da UFBA aqui de música, que ele é músico. E ele falou, Jardim, eu vou ter que ficar uns dias dentro da sua casa. Então, pode ficar à vontade. Aí eu já vou indicar ele para você trazer aqui, para falar da cultura de Paratinga. Eu odeio muito em Paratinga. Você vê que eu rodo em outra coisa. Onde eu vou descobrindo prédios históricos. Lá eu fui no Geisa, é bonito. A gente surpreende pela mistura da cultura. Nós vamos, inclusive, conversar sobre isso. Mas agora, para a gente entrar diretamente na lei, porque eu acho que esse bate-papo é muito importante, se caracterizar de identidade cultural do nosso território. Eu queria que você fizesse uma abordagem seguinte. Qual foi a importância dos editais? Eu falo porque eu participei dos editais e publiquei um livro, e agora foi meu primeiro livro, junto com o Zé Roberto, e eu estou muito entusiasmado. Primeiro, porque foi uma política local de Guanambi. Certo? Que virou uma tradição. E agora... Não, agora virou tradição. Tradição. Como é que você está vendo aí, como é que foi o seu balanço dos editais nesse momento do Covid? Para a gente depois entrar na lei Aldi Blanc e na lei Paulo Gustavo. Olha, esse aquecimento dos editais, Ladinho, não tem como a gente não dizer que o que levantou a necessidade dos editais, infelizmente, infelizmente, eu não posso dizer nem felizmente, foi por causa das necessidades emergenciais. Você, às vezes, pode observar, por causa das necessidades emergenciais, não só Guanambi, mas como a gente tem uma observação global da cultura no Brasil e na Bahia, principalmente, muitos municípios começaram a desenvolver editais de 50 mil, de 20 mil, de 30, de 100. Você pensa que 50 mil para a cultura não é nada? Às vezes, para um grande artista, 50 mil é o lanche dele no camarim, mas, no município, igual tem municípios que fizeram editar de 50 mil reais, moço, você trabalhou durante um semestre inteiro com atividades culturais no município. Então, vários municípios começaram a levantar essa necessidade de ajudar a economia criativa da cultura, mas de um formato legal. E o único formato legal, transparente e que o prefeito, vamos dizer assim, e que o executivo pode lavar as mãos, porque está juridicamente correto, é um edital. E esse investimento do edital, aí tem toda uma criação de um programa dentro do município e depois tem que ir para a Câmara de Vereadores, porque não é o prefeito que vai chegar lá e falar olha, eu vou fazer um edital e coloca na cara de todo mundo. Você adapta a legislação à questão local, né? À questão local, porque aí você tem que ver a lei orgânica, você tem que estruturar, levar para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores. Não, pode sim, isso pode ser aplicado, porque tem todo um respeito com a política em si. Então, você tem que respeitar as três esferas, que é isso que é a democracia. Executivo, Legislativo e o Judiciário, que a gente segue sempre o jurídico. E essa política de editais, ela veio do emergencial. Isso para você ver, né? Da necessidade mesmo, que agora não tem mais jeito, nós temos que dar alguma coisa para os artistas, porque os artistas não param. O pessoal da área de música, o pessoal da área de bazil, o pessoal da área de teatro, os espaços que tiveram todos que precisam ser fechados. Exato. O pessoal da área de audiovisual, a turma que fica por trás dos shows, isso tudo foi eliminado. Exato. Em latim, eu que o pessoal não observa, o pessoal de casa está vendo aí, e às vezes não observa, e você sente isso, eu tenho certeza que você também já recebeu a ligação, exato. Meu amigo, no período de pandemia do Covid-19, era todo dia, só porque eu estou falando de cultura, de editais, de Leão de Blanco, era todo dia, a Larcom, tem como você arrumar 100 reais para mim? Cesta básica? Tem como, onde é que eu arrumo uma cesta básica aí? rapaz, eu estou passando a necessidade aqui, e aí eles falavam, não tem nenhum, nada aí no governo que possa me ajudar aí, como é que eu posso participar? Como? Eu falei, rapaz, a gente viu o que fazia, a gente entrava em contato com o político, aliás, eu estava, eu estava, eu estava na presidência do Conselho de Cultura, no momento que começou a se implantar os editais em Guanambi, já antes do edital geral de apoio do Covid, e antes do Covid, eu me lembro que no foco, aconteceu o Covid, e de imediato nós fomos para cima, você se lembra, acompanhando, nós fomos para cima, cobrando da Prefeitura, que tivesse um tratamento local. Uma atuação excelente do Conselho, isso é o que faz o Conselho, às vezes o pessoal, você que é músico aí de Guanambi, ou de toda e qualquer região, vocês às vezes observam, ah, como é que a gente cobra, como é que a gente cobra, vocês têm um equipamento, como o Latinho acabou de dizer aqui, que foi isso que fortaleceu a Secretaria, de Cultura, e deu também aval, a própria Secretaria de Cultura, e de época, para promover o edital, que é o Conselho, às vezes vocês ficam aí, se reunindo em grupos, e não formalizam naquele grupo, que tem ligação direta, com o Executivo do seu município, que é o Conselho de Cultura do município, então chega a sua... Nós chegamos, tivemos uma atuação conjunto, na época de Paulo Costa, quando plantou o primeiro edital, foi num valor, o sucesso foi tamanho, que depois nós aumentamos o valor, já na gestão de Jairo, e agora, inclusive, já tem uma cobrança do... Já tem uma cobrança, da gente voltar a fazer o... Não só edital municipal, como que nós vamos comentar agora, nós vamos fazer o intervalo, gente, e nós vamos voltar para a gente falar exatamente da Lei Aldeblanc, e falar a dois, né? Da Lei Aldeblanc 2, que é política nacional, e com certeza vai virar uma política... Permanente, Permanente, com certeza, é de cinco anos, mas a gente volta a falar. É isso. Nós vamos fazer o intervalo, e vou contar com a audiência de vocês, porque esse tema é importante, inclusive para o pessoal da área cultural, porque tem muita gente na região querendo saber como é que vai se dar... Exato. Esse orçamento agora, vai ser esse ano, como é que está, entendeu? Então, isso que nós vamos estar procurando saber e detalhar o que é cada projeto, para que você fique informado e possa cobrar no seu município como é que vai se dar a implantação desses dois importantes projetos de incentivo à cultura a nível nacional. Somos a agência Estil. Atuamos com mais de três anos no mercado de trabalho guanambiense, com consultoria de marketing, web design, design gráfico, identidade visual, gestão de mídias sociais, fotografia, ensaios, produções musicais, shows e eventos. Associamos ousadia e estilo para a criação e execução dos nossos projetos. Vamos evoluir juntos? Vamos evoluir juntos? Nos siga nas redes sociais. Instagram, arroba Estil Agência. Contato 77991675778. A rede de lojas Iga Beleza está há oito anos no mercado de trabalho, com linhas completas para cuidados com corpo, rosto, cabelo. Em 10 de dezembro de 2014, foi inaugurada a quinta loja da Iga Beleza, localizada aqui, em Guanambi. Trabalhamos no ramo de cosméticos com mais de 20 mil itens, desde produtos para cabelo, para unhas, móveis para salão, secadores, pranchas, modeladores para cacheadas, lisas, progressiva, maquiagem, produtos para cuidados masculinos, para barba, cabelo, além de perfumes importados. Telefone 7734516634. Laboratório Biolac, desde 1991, garantindo o resultado e o melhor atendimento, realiza coleta em domicílio com o resultado que sai no dia. É a tradição do sudoeste da Bahia, é referência, e nele você confia. Contato 7734-511823. WhatsApp 779-8802-0311. Localizado na rua Marcílio Dias, 70, Guanambi, Bahia. Alô, meus amigos e minhas amigas, eu sou Albino Santos, do programa Tô no Lanço, da TV Conexão Guanambi. Fala, meu amigo Cobrinha. De segunda a sexta, de meio-dia, às 13 horas, sempre com você para falar de esporte, porque esporte é vida, esporte é cultura, esporte é lazer. Tô no Lanço, somos todos campeões. Tô no Lanço. Bom dia, Guanambi. Estamos retornando hoje com o Bom Dia com o Latinha. Hoje é dia de sexta-feira, nós estamos no bate-papo aqui, bem descontraído, falando de cultura. Olha, Alarcô, eu queria... Tá aí, ó, a doutor Luia tá dando bom dia, bom dia, quem mais aí, Eroa? Tô no Lanço, bom dia, a TV Conexão Alarcô, cultura e agricultura familiar, avante a cultura e agricultura familiar, e o turismo rural aí, nós vamos falar de turismo rural, não é, Lúcia? Foi bom, Toninho. Bom dia, Jardiel, Eroa, fico feliz com o programa que enriquece as nossas manhãs. Lucas tá dando bom dia, Lucas tá sempre ligado aí com a gente, paz, força e luz na nossa caminhada, com certeza, Lucas. Bom dia, Lúcia Azevedo, Maurício Léo tá aí presente também, do Sessol. Vamos lá? Olha, nós estamos agora, nós vamos tratar agora da importância que tem de duas leis, a Lei Gustavo, Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo à cultura no período da pandemia, e a Lei Aldir Blanc 2, que a Alarcô vai falar agora, principalmente agora, da Lei... Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Uma palavra lá. É o seguinte, a Lei Paulo Gustavo, gente, pra todos vocês, falar tinha o que que funciona. Ela foi uma lei voltada justamente pra dar esse suporte ao pessoal da cultura, que ainda tá com sequelas e ainda estamos em pandemias, vocês estão observando a situação. Muitas exceções, até os editais de governo e outras inserções estão exigindo alguns protocolos em decorrência da Covid-19, e isso em si ele trava o processo cultural como um todo, né? E pra dar esse suporte à cultura, tem esse financiamento de 3,8 bilhões de reais que estava reservado e está sempre reservado no Fundo Nacional de Cultura todo ano. Se o governo, se não tiver uma lei que possa solicitar a retirada desse valor para aplicar na cultura, esse valor chega em 31 de dezembro, ele zera, ninguém vai poder usar. E você perde o recurso, né? Perde o recurso. Aí você fala, não, mas vai usar, é a falácia, né? Ah, nós temos que investir em educação, nós temos que investir em saúde. Gente, cada qual não sei cada qual. O da educação já está separado e você não pode tirar de uma pasta pra outra. O da saúde já está, o financiamento da saúde já está separado, você não pode tirar da pasta da cultura e disso. sabe pra onde vai isso? Vai pros juros de banco, vai para... Pagamento da dívida. Exato, pra superavitar o valor do PIB do Brasil, coisa desse tipo, só pra demonstrar ações que, na verdade, esse valor não vai ser utilizado pra onde, pra quem ele deve ser. E dívida de passagem em termos do orçamento, a gente briga hoje pra sair de 0%, 0,5%, 0,1%. 0,1% pra 1%, que era o que devia ser a cultura do país inteiro, né? O Fundo Nacional de Cultura, ele, com a lei implantada, junto com o Sistema Nacional de Cultura, onde ele tem uma verba destinada pra isso. Aí você fala, pô, você é tirado do meu imposto. Não, isso aí, na verdade, são taxas de retiradas feitas, baseadas nos investimentos da própria cultura. Nos investimentos das próprias relações de audiovisual, nas próprias produtoras, que elas investem em eventos, e essa reversão de todos esses valores vem pro Fundo Nacional de Cultura através de tributos. Uma porcentagem, né? E o Fundo Nacional de Cultura, ele necessitaria de uma regulamentação. E essa regulamentação, o Congresso Nacional, a pedido do Executivo, certo? De mesmo de outros governos anteriores, vem empurrando com a barriga pra não regulamentar, porque se regulamentar, automaticamente o dinheiro já tem que cair todo ano. No fundo estadual e municipal. É, municipal. Aí agora, o que aconteceu? Aí falou, não, então, já que não dá pra gente regulamentar esse ano por causa do Covid-19, vamos lá lançar uma lei pra usar o dinheiro, porque 2021 vai se perder o dinheiro, vai se perder o valor. Você entendeu? 2021 já não se... não executa mais. Não executa mais. Aí vamos criar uma lei pra segurar esse valor, pra se investir, né? Na gestão aí da cultura e ações culturais. Aí veio a lei de Paulo Gustavo, que vocês observarem, toda lei a nível de investimento, de fundo a fundo no município, o que acontece? O governo cria-se uma lei, mas a lei em si ela não se estrutura. Aí ela precisa de uma regulamentação, que é essa regulamentação, meu povo, o que acontece? Essa regulamentação é que vai dizer como é que o município vai usar o dinheiro pra quem vai usar e qual o formato e como ele vai prestar conta. Então você tem a regulamentação, o Sistema Nacional de Cultura diz o que você vai fazer de um dinheiro, mas não fala que dia vai entrar, como é que vai entrar, como é que o município vai prestar conta. Aí eles ficam segurando sem a regulamentação. Aí criaram a lei Aldeblanc, que já vem a lei Aldeblanc e a regulamentação, né? E criaram novamente urgentemente a lei Paulo Gustavo pra 2021 pra utilizar o valor de 2021. Quer dizer, significa que o que já está de 2021 vai ser usado agora em 2022. Em 2022. E você vai ter, e quais são as atividades que estão se caracterizando, esse fomento à cultura? Em decorrência do Fundo Nacional de Cultura, ele ter sofrido algumas baixas de investimento cultural, você entendeu, por causa da Covid-19, parou, então o fundo diminuiu agora no período de 2021, lá tinha diminuiu. Então o que teve mais prospecção e óbito, se você acha engraçado, agora foi o audiovisual. porque todo mundo ficou aí em casa sem filme. Então é por isso que hoje você tem televisão, cinema, internet principalmente. Porque a tributação de filmagem foi maior, se vocês for observar, se você for observar. Então foi por isso que foi destacado o setor principal, 80% para o audiovisual. Para vincular a pandemia com a questão da rede social e com a internet. Exato, porque durante o período do Covid-19 teve mais venda cultural na área audiovisual, então a tributação maior, vamos supor, aquele recurso que foi restituído ao Fundo Nacional Maior veio do audiovisual porque foi quem mais teve ações audiovisuais. Por isso que destinou 2,79 bilhões para essa área. Exato, porque o Fundo Nacional de Cultura, gente, para vocês entenderem, ah, porque só o audiovisual vai ficar com 70% da lei do Paulo Gustavo investimento no município e o resto ainda é legal de 30%, porque o audiovisual, o Fundo Nacional de Cultura é setorizado, é setorizado, ou seja, vamos supor, se o audiovisual produz não sei quantos bilhões, uma porcentagem de tributação vai para o setor audiovisual. Vai sendo distribuído. Vai sendo distribuído de forma paritária e também de acordo a arrecadação de cada setor também. Como é que um setor arrecada mais e vai investir em outro setor que não arrecada? Então, aí tem aquela balança. Se me diga, então, esse outro um bilhão de outras atividades culturais se caracterizaria como? Na verdade... Na prática aqui em Guanambi. Na prática em Guanambi há todas as ações e atividades culturais. Entendeu? Então, gente, nós temos aqui em Guanambi, vamos aqui especificadamente em Guanambi e aí vocês estão vendo Para a gente transformar isso numa realidade local. Numa realidade local. Aí vocês que estão vendo em outros municípios alocam para os seus municípios. Se Guanambi vai receber 700 mil reais, 70% desse valor vai ter que ser aplicado em modalidades audiovisuais. O que são modalidades audiovisuais? está aguardando a regulamentação. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, nós tivemos vídeos do Rezado Tal. Exato. Para mim e para você é. Então, ele não vai ser presencial, a apresentação vai ser virtual. Vai ser virtual. No meu ponto de vista e de muitos outros colegas, o A Live e os documentários é audiovisual. Porque lá está no inciso 1 da lei de 2020. Então, por exemplo, você hoje vai fazer uma live com o cantor. Mas presta atenção, eu estou já ressalvando aqui no nosso ponto de vista. E se a regulamentação que eles vão lançar agora, que é a regulamentação, nós estamos esperando lançar a regulamentação para dizer ao município é live, pode ser audiovisual, apresentações, pode ser audiovisual. Essa regulamentação vai ser local ou a nível estadual? A nível nacional. Vem a... A gente espera o governo federal lançar. Quando o governo federal lança, aí vai todo mundo igual um chum em cima e já cada um faz o seu, entendeu? Mas nessa repartilha já tem definido o que cada município, cada estado vai receber cada município. Já tem, já tem. Inclusive, eu posso depois estar passando para você na descrição a lista de quanto cada município vai ganhar, quanto cada setor vai receber, certo? Porque lá nós temos... Tem que já ter esses dados para a gente poder publicar, né? Já tem esses dados, já. Esses dados formalizados, né? No caso do Panambi vai ser em torno de 747 mil reais, né? Já esse ano? Já esse ano. Esse ano. Então significa que nós temos que correr atrás aí, né? Exato, né? Exato. Mas aí você tem 70% desse valor para audiovisual. Nós estamos aguardando a regulamentação, Latinho, pelo seguinte, para dizer, dar o ponto inicial, olha, artistas, pode fundar dentro que vídeo, documentário e live vão ser audiovisual. Para ele já ir se preparando... Sabe por quê, Latinho? Tem um setor que a gente tem que observar que é prioritário nessa situação, o audiovisual. se a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, falar não, entrar com a liminal com existir para não investir o valor, ela tem todo o direito de dizer, falar não, isso aí não é considerado audiovisual, mas só que no inciso 1 da lei, que eu esqueci a lei, qual é da Ancine, que agora no momento está estudando hoje, ela cita que audiovisual é tudo aquilo que pode ser com som ou imagem através de vídeo. Então, com som e imagem através de vídeo, é isso aqui que a gente está fazendo um programa desse, um podcast virtual. Uma live. Uma live. Um documentário sobre a história da cidade. E eu tenho certeza quase absoluta que a Ancine vai entrar com a nota para dizer se sim ou se não, porque o Ministério do Turismo vai convidar a Ancine para dizer, olha, o pessoal aqui vai fazer live, e aí? Vocês vão aceitar ou não? Então significa que já esse ano nós vamos já ter um repasse dessa... Vai ter um repasse até outubro, viu? Até outubro. Por quê, gente? Como funcionou? A lei Paulo Gustavo teve uma liberação de 3,6 bilhões. Esse valor vai ser rateado entre estados e municípios. Certo? Rateado assim em 50,50, né? E aí vai pelo PIB, vai pelo... Vai ter um critério de proporcionalidade, né? É, proporcionalidade não pelo PIB, proporcionalidade da população e do PIB de cada município. E o que acontece? Aí desse valor, né? 70% de todos os valores de todo município é só para apresentação audiovisual. Mas nós temos os outros 30%. Certo? Vamos supor. Se o seu município vai receber 100 mil, aí nós temos aqui 70 mil vai ser investido em ações e todas aquelas ações do audiovisual. Ou seja, apresentações de audiovisual, filmes, vídeos, documentários, né? Vamos ver como vai sair a regulamentação. E os outros 30% em todas as outras linguagens, literatura, teatro, né? Só não pode audiovisual. Isso que é o detalhe. Não pode. Na outra, você não pode fazer vídeo, não pode fazer nada. É apresentação mesmo. É apresentação. Está lá na letra. Presencial chamada. Presencial mesmo. Ou é formação, ou isso e aquilo. Ah, vou fazer uma live. Não pode não. Pode não, que lá já está explícito. nada que vincula com o audiovisual. Está na lei. Para você não perder esse outro lado da vertente cultural. Exatamente. Senão vai todo mundo fazer. E outro aspecto que eu acho importante é o seguinte, que esse efeito econômico e social ele é muito importante. Porque eu falo assim, olha, no período dos editais o dinheiro corre dentro do município, não é isso? Exatamente. Agora você imagina, Latinha, e todos vocês aí, 770 mil num município igual a Guanambi. ele vai ter um retorno de economia de produção na cultura aqui de 2.4 vamos supor de 40 a 50% que eu já li numa pesquisa feita de 40 a 50% daquele valor investido. Ou seja, 700 mil vai valer 1 milhão e 500 dentro do mercado de Guanambi. Ou se você rodar isso em 3 meses em execução de 3 meses isso é uma maravilha. Entendeu? Então, é esse que a lei Paulo Gustavo o governo federal ele tem contor de 8 de julho 90 dias para depositar na conta de todo município é lei está lá restrito na lei o governo já está no caso regulamentando o Ministério do Turismo regulamentando para disponibilizar assim que a plataforma tiver disponibilidade quando regulamenta aí disponibiliza a plataforma o município tem 60 dias para aderir você entendeu? O município tem o caso 60 tem de ter aceitação tem que aceitar eu quero dinheiro eu não quero eu não quero e é impressionante mas muito município não quis não vai dar trabalho vai dar trabalho vai dar trabalho ele não quer contratar ninguém e eu só tenho um diretor meu diretor não sabe não enxerga a importância econômica e social não enxerga e como é que é a prestação de conta para depois a gente entrar na lei a prestação de conta ela simplificou ela simplificou a prestação de conta você tem a lei Paulo Gustavo uma prestação de conta para 24 meses ou seja uma prestação de conta você vai ter agora dois anos o município vai ter dois anos para ter toda a prestação de conta para ter toda a prestação de conta em mãos para mandar agora só que o município ele pode exigir da forma que ele quiser ele pode ser mais rigoroso para também para ninguém atrasar atrasar ou deixar de executar e simplesmente exatamente se o município falar nossa prestação de conta vai ser com seis meses já era então ele tem a autonomia de fazer definir o seu prazo entre os dois anos e aí depois o beneficiário quem ganhar fala não mas na lei está dizendo que é 24 para não o município para você é o que o município dizer se você prestar a conta com sete meses e o município falou que era com seis aí você pode devolver o dinheiro porque você está infringindo a lei e o município está cumprindo lá dele então assim porque muita gente às vezes na lei Aldeblanc ah mas a lei Aldeblanc vai até 31 de dezembro mas não mas se o município pedir para você prestar a conta até junho eu falo que naqueles editais locais nós terminamos logo de cara a gente prestou conta exato aí o município que tem que fazer sua prestação até 31 de dezembro mas o que cada um tem seu prazo se o município chegar e dizer não ele não prestou conta ele está certo porque não prestou conta o prazo era ter até 30 de junho vamos dizer assim aí na lei Aldeblanc até 30 de junho e aí as pessoas vão prestar conta em setembro ou tudo não o município vocês não prestou conta ainda porque se o município levar para o governo federal que você prestou conta depois da data que ele demarcou no edital ele mesmo vai ter que retornar o dinheiro para o governo federal e não é você o próprio município é o município olha nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar falando da lei Aldeblanc mas também nós vamos pincelar algumas questões aqui da cultura local que a gente sempre aproveita a presença do nosso grande amigo Jadiel Alarcô que está aí sempre tenado com a gente na área cultural e é isso que a gente precisa mesmo a área cultural é fundamental para o nosso projeto exato e nós queremos também falar de turismo e cultura né sim esse é o tempo depois que nós terminar o Aldeblanc então vamos fazer um intervalo lá sabe o que é turismo e está argumentando essa semana com a gente chegou a hora de subir de nível venha sem ter sorte assine e sinta a diferença a Solaris Engenharia tem a solução para a sua produção disponibilizamos instrumentos avançados que garantem o melhor desempenho em circuitos de produção trabalhamos com as melhores marcas do mercado brasileiro temos capacidade técnica com qualidade sistema com transformador exclusivo cooperando para a qualidade de vida no campo e na cidade agora o agricultor pode produzir sem medo a energia nos garantimos em Bonambi estamos localizados na rua Tancredo Neves 126 centro para saber mais fale com um dos nossos consultores Laboratório Biolac desde 1991 garantindo o resultado e o melhor atendimento realiza coleta em domicílio com o resultado que sai no dia é a tradição do sudoeste da Bahia é referência e nele você confia contato 7734 511823 whatsapp 779 88020311 localizado na rua Marcílio Dias 70 Guanambi Bahia Alô meus amigos e minhas amigas eu sou Albino Santos do programa Tô no lance da TV Conexão Guanambi fala meu amigo cobrinha segunda a sexta de meio dia às 13 horas sempre com você para falar de esporte porque esporte é vida esporte é cultura esporte é lazer Tô no lance somos todos campeões olha eu tô voltando aqui com Alarcón e nós estamos fazendo contas porque é importante a gente mostrar isso olha gente para Guanambi de forma imediata a curto prazo e a médio prazo é uma verba destinada à área de cultura como ele vai falar agora da lei Alde Blanc 2 que representa só em Guanambi quase um milhão e quatrocentos que era uma verba que normalmente a gente não encontra porque Guanambi a gente conhece nos municípios o que que é a prioridade são os grandes eventos são os grandes eventos então não se trabalhou políticas públicas os editais municipais e esse tipo de edital termina injetando dinheiro e também estimulando aquela força que é o que você falou a cultura local não é isso então vamos falar agora da lei Alde Blanc explica aí como é que vai ser 3 bilhões agora salientando essa cultura dos grandes eventos é uma cultura que às vezes o prefeito o executivo às vezes executa igual em várias outras executa porque a população de massa ainda entende isso como a única cultura que se deve realizar que é cultura de eventos você entendeu então às vezes o executivo de todo município vai querer atender a massa mas a gente tem que começar a empurrar o muro como a gente diz começar a aplicar as políticas culturais históricas e que mantém a nossa cultura verdadeira aí nós vamos falar agora de Léo de Blanc olha como o Latim falou é interessante isso que ele falou o valor agregado no município de Guanabir da lei Paulo Guzara é 747 o governo federal tem até outubro para estar destinando até dezembro esse valor 747 mil na conta do município para estar fazendo a rotatividade e impulsionando a cultura no município que vai ser gasto no orçamento de 2023 não para o pessoal receber agora agora no mais tardar em janeiro você entendeu e aí o governo federal e aí o governo federal a lei de Blanc 2 chega com mais no município de Guanabir o proporcional 608 mil reais entendeu e ele tem a vigência até junho de 2023 então você acaba de você aplica não pode aplicar em dezembro em janeiro e você presta conta até agora o da lei da lei Paulo Gustavo você tem que prestar conta até dia 20 depende do que o município dizer até 31 de dezembro de 2023 mas a lei de Blanc já define a lei de Blanc já já tem que começar a contar o governo federal já tem que fazer regulamentação já tem que lançar na plataforma entre o período de janeiro a junho de 2023 por que isso aí Jardiel pelo seguinte porque na própria lei de Blanc fala que o município tem 6 meses para devolver o dinheiro então se ele tem 6 meses 6 meses conta de junho a dezembro não pode ser 6 meses de janeiro a de janeiro de 2024 para lá por que Latinho porque um exercício é diferente do outro é isso que tem que observar o investimento de uma lei quando a lei fala para aplicar no próximo exercício é aplicar no próximo exercício porque em 2024 já vem a Léo de Blanc novamente porque a Léo de Blanc quer 5 anos 2024 já vem o dinheiro de 2024 para aplicar em 2025 e aí é assim entendeu agora me diga uma coisa do ponto de vista das ações e atividades o que que vão ser financiadas nessa lei de Blanc na lei de Blanc é o seguinte uma coisa que houve tanto na lei Paulo Gustavo como na lei de Blanc é que o município tem que incentivar a busca ativa o que é busca ativa gente que às vezes muita gente está vendo e não sabe é a secretaria o gestor de cultura e para os rincões do município a zona rural o campo e fazer ou então ajudar a pessoa a desenvolver a sua proposta aquelas pessoas que não tem afeição na lei Paulo Gustavo a pessoa pode ou seja o gestor pode ir lá e fazer áudio ou gravar e fazer de um reizeiro ou de uma pessoa que não tem essa vivência com inscrição de projeto pode ser gravado ele não tem experiência para escrever um projeto para estar com outra porque é muita burocracia para uma pessoa está específica na lei Paulo Gustavo que pode ser feita gravação em áudio ou em vídeo daquelas pessoas que tem dificuldades e moram em situações de risco tem dificuldades eles já entendem e a lei de Blanc ela já veio com outra sacada melhor ainda e assim sempre uma lei evolui na outra que a obrigatoriedade de 20% do seu valor ser destinado a zonas periféricas e do campo zona rural ou seja e comunidades tradicionais comunidades quilombolas que estão na tradição de cultura então o setor se a gente for observar tanto na lei Paulo Gustavo teve também a favorecimento das cotas obrigando o município na lei Paulo Gustavo está assim quase que descrito na lei em artigo específico para a valorização de comunidades quilombolas comunidades periféricas LGBT pretos você entendeu e comunidades religiosas de cunho africano ou seja a lei em si estabelece que o município tem que estabelecer cotas tem que estabelecer quer dizer vai ter 20% dessa verba vai ser destinada a essas comunidades exatamente tanto na lei Paulo Gustavo como na lei Aldeblanc 2 tem que ter uma valorização maior e a lei Paulo Gustavo ainda fala que tem que ter busca ativa não é você ficar esperando o pessoal não é você ir para lá e estimular o pessoal você tem que ir lá e estimular o pessoal de zona rural do campo para fazer isso aí e a lei Aldeblanc 2 na verdade quem fala é a lei Aldeblanc 2 e agora ela chama Política Nacional de Blanc da Cultura certo que ela vai ser de 5 anos então como funciona ela vai ter uma repasse de 3 bilhões vai ser a mesma coisa aquele mesmo repasse de 2020 mesmo patamar mesma pegada município de Guanabir foi 608 mil reais aí o seu município de Candiba de Pindaí que vocês estão ouvindo aí vocês vão pegar a mesma proporção que foi em 2020 é esse mesmo valor que vai entrar certo é uma política que vai ser de subsídio todas as duas são de subsídio de subsídio e de editais agora só que não estipulou quanto é de subsídio quanto é de editais certo aí você fala o que é subsídio olha tem aqui é para espaços culturais certo ou seja o município vai separar uma quantidade uma cota de valor né para estar repassando para o espaço cultural onde esse espaço cultural vai entregar ao município uma contrapartida através de ações esse valor né não estipulou também na lei Aldeblanc inicial tinha estipulado de 3 a 10 mil reais agora não está estipulado o município para dizer se é de 2 mil se é de 5 se é de 6 se é de 8 certo para repassar os espaços culturais espaços culturais para todos que entendam é pode não é espaço fechado igual aqui o estúdio igual uma associação fechada não centro de cultura não pode ser coletivos né por exemplo um terreiro de candomblé que faz um trabalho ele é um espaço cultural exatamente uma casa de Dona Maria que faz um né a questão do urbano ela é um espaço cultural você entendeu a Cavalgada o grupo Cavalada é um espaço cultural o grupo de Arcolina é um espaço cultural um coletivo e grupo que o município identifica como espaço certo porque as vezes o que é espaço cultural para a gente aqui em outra região é esporte mas para a gente não é esporte é cultura você entendeu agora me diga uma coisa eles dizem aqui também que pode ser aquisição de obra preservação digitalização do patrimônio cultural construção ou reforma de museus biblioteca quer dizer centro de cultura quer dizer você tem uma gama de tem uma gama de processos isso dá uma margem para se o município terminar não aplicando você tem alternativas tem alternativas legais né exatamente uma 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 brecha que foi dada na verdade uma brecha na verdade um gás que foi dado ao município para incentivar o município porque muitos municípios desenvolveram por isso muitos municípios devolveram a verba da liga de blanco porque não não tem expertise e também o seu dinheiro isso que é verdade o dinheiro eles nunca aplicaram de tal então o que eles tinham o costume de utilizar na cultura era fazer festival eles desenvolveram festas populares aí agora entra que o município ele pode sim desenvolver atividades certo e também financiar construção de um ambiente que é para cultura atividades são culturais restauração de um casarão agora eventos que já são sinalizados no município por exemplo aniversário da cidade ele não pode chegar e investir no aniversário já está dentro do calendário local quer dizer que são extra extra calendário cultural local tudo que for extra o município pode vamos supor o município pode realizar um festival da cultura do município que nunca teve festival da culinária local sim festival de culinária que nunca teve pode realizar um festival você entendeu e nesse festival ele pode dar toda a estrutura através da lei Paulo Gustavo da lei Aldeblanc certo tanto que uma como a outra já está deixando o município fazer esse trabalho e o que acontece agora ele vai fazer um edital para convidar as pessoas fazendo as suas apresentações as suas exceções certo isso é um fenômeno aqui em Guanambi também é interessante que o audiovisual nós temos aqui é um cinema né que temos um cinema uma sala de cinema ela pode ser financiada certo é porque mesmo que seja privado não importa ela teve um impacto eu falo porque o cinema ficou muito tempo sem ter Guanambi nós conseguimos ter um cinema e aí teve esse problema ah mas o cinema é privado não importa todo agente cultural em si ele é particular autônomo ele é privado também então nós temos sim que fazer então dá essa abertura com a iniciativa privada dá essa abertura iniciativa privada porque todos eles sofreram com essa questão com certeza entendeu o de todo mundo eu aí então olha está aqui com a gente aqui em Juvenal eu tenho o maior prazer de falar de Juvenal Cardoso Filho foi meu colega no grupo escolar Getúlio Vargas mora no Rio de Janeiro e ele vai estar lançando um livro aqui agora em agosto viu eu queria aproveitar e convidar Juvenal eu já comecei a divulgar aí o lançamento do livro dele certo e aí um livro interessante eu já recebi um livro que ele fala da história da família entendeu é muito importante esse trabalho que Juvenal está fazendo e eu queria convidá-lo para ele estar no nosso programa pois é eu vou estar lá fazer a questão de ir no lançamento do livro e aí vamos continuar o nosso bate-papo já encerrou aí você tem mais alguma coisa para falar da Leal de Blanc da Leal de Blanc é isso mesmo a gente tem que aguardar aí agora você entendeu os trâmites do governo na regulamentação que vai ser em 2023 e urgente porque assim como diz a lei Alde Blanc a sua vigência vai ser no próximo exercício da aprovação desta lei ou seja a lei foi aprovada em 8 de julho começa a viger a partir de janeiro certo então vamos aguardar vamos primeiro concentrar na lei Paulo Gustavo vocês já vão desenvolvendo seus projetos individuais meu povo que o secretário aqui Vitor boa sorte já está mexendo os pauzinhos para ver como é a melhor forma para atender todos como democratizar mais a questão do recurso e também fortalecer o que lá tinha já estava aqui a gente conversando em Roque sobre essas culturas que a gente precisa levantar que é da Marujada Majuraro vai de virar o Rezado não porque o Rezado você vê o que é uma política permanente na gestão do Doutor Vá foi lançado o festival de Rezado eu regulamentei na Câmara na gestão do Doutor Luiz de Pedro Roberto nós conseguimos você vê até hoje você botou pessoas ali para organizar e o poder público faz a parceria com a iniciativa privada e os municípios falam para vocês os outros municípios que a gente faz a visita e atende já estão sim preocupados pessoal Findaí Candiba Matina em desenvolver a lei Paulo Gustavo de Blanco e pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo não precisa desesperar mas é claro todo mundo tem que se manter Platinha que eu posso sempre falar o seu projetinho pronto viu você mantém seu projeto deixa no ponto de bala vai na internet no meu canal Link Cultura Platinha eu tenho lá um passo a passo como fazer um projeto vai no canal do Kleber Duão vai lá no Google e fala como fazer um projeto cultural e deixa prontinho ele porque quando chegar a lei é batata você vai fazer sua inscrição o cadastro para a inscrição vai estar do município de Guanambi para a lei Paulo Gustavo e para a lei Aldeblanco vai ser o mesmo vai abrir na próxima semana vai ser um cadastro virtual então vocês vão lá se inscrevam e nos outros municípios também se inscrevam nos cadastros porque para participar tanto da lei Aldeblanco como da lei Paulo Gustavo você tem que ser cadastrado no município e um cadastro atualizado 2020 foi um hoje você mudou de endereço teve alguma alteração os municípios tem que atualizar todos e uma coisa interessante foi obrigado pelos municípios utilizar as mesmas os mesmos agentes se inscrever ou seja eles tem que atualizar ou seja o município tem que entrar em contato com todos de alguma maneira e falar olha gente eu atualizar se eu cadastro para não ficar ninguém de fora isso que quer dizer isso aí olha vamos nós já temos ainda mais sete minutos aqui para a gente encerrar o programa aqui ele começou um pouco atrasado e eu queria que você falasse o seguinte eu tenho debatido aqui inclusive com o Vito boa sorte com o secretário de planejamento coronel Lira tivemos agora uma reunião da região do consórcio de desenvolvimento e nós debatemos a importância de a gente plantar a 14ª região de turismo da Bahia e eu disse lá naquela reunião que em cada município além da gente ter a parte de natureza a parte de turismo turismo rural nós temos a capacidade de envolver a cultura a cultura local seja da culinária seja do artesanato seja da música seja da cultura popular cada município tem por exemplo Monte Alto Monte Alto tem um potencial de cultura religiosa Rio 7 de Setembro então você vai vendo em cada município nós vamos adaptando essa questão como é que você vê você que tem andado aí você acompanha também a nossa região vê a beleza da natureza com a questão do turismo como é que você acha que nós podemos encaixar a cultura nesse contexto olha Latinha quando você falou de turismo cultura tudo a ver na verdade são em brincados eu lembrei de uma imagem que eu vi de uma reportagem que eu vi de um senhor que ele morava na capital de Tocantins em Tocantins tem Tocantins em Goiás tem um grande vale lá não sei como é que chama turístico turístico aí ele aí mostrou que ele largou a riqueza dele para ter uma cabaninha lá no meio da serra e foi ele que levou a mulher e tudo uma cabaninha sem luz sem luz sem energia mas fica lá do lado da cachoeira diz ele que foi o maior investimento que ele teve porque o que chega todo mundo lá ele teve que separar teve que criar e construir uma casinha do lado para os visitantes e os visitantes chegam lá querendo comer aquela culinária feita no forno de barro aquele nosso pirão com arroz com piquinho aí perguntou o que eles mais gostam vocês mais gostam dessa galinha escaldada que eles nunca saem de lá você entendeu então assim o pessoal da zona urbana eles o pessoal em si hoje em dia estão buscando aquela natureza aquela busca do turismo aquele turismo rural que a gente fala isso é fundamental a turma da bike está dando exemplo aqui não a bike está sendo uma coisa fora do comum porque na verdade eles como tem o perigo do asfalto eles falam então bora por dentro vamos pelas trilhas eu falo que a gente sempre vai pela trilha pelo perigo dos acidentes todo mundo vai pelas trilhas mas é as trilhas que é o gostoso o gostoso é a trilha você vê mato a gente para no meio do caminho a turma aqui hoje eu falo que eu divulguei muito na TV latinha e aí o pessoal começou a ir Seraíma para os casarões antigos para as cachoeiras para as cidades e vai fazendo divulgação da cultura e vai detectando cultura popular vai vendo problema ambiental vai enxergando um sítio arqueológico vai conhecendo aí é engraçado que os colegas também tem uns colegas do basquete que eles pegam esses rumos aí e vai também na bike e eles falam das vendinhas que eles vão encontrando as da padura e as pingas tem chat aí? joia pode ir passando aí aí o que acontece o Juvenal que está dando bondi olha o Juvenal lá olha a capa do livro lá está vendo ele vai lançar o livro aí contando a história da família e ele conta a cultura negra ele aborda vários temas ele fala aí da questão da cultura negra da família da importância da educação o Juvenal é uma pessoa hoje de nome lá em Rio de Janeiro o Guanambiense aqui estudou comigo olha para você ver lá e essa questão do turismo eu estava até conversando com o Toninho Leves porque estão com um projeto tanto de um bugigante e como com um projeto também de um turismo local um turismo rural que eu acho importantíssimo isso aí eu estive conversando com o Victor ele tem essa intenção desse turismo de fazer um mapa turístico ele vai contar já começou mapear já começou mapear ele vai contar é claro com a sua presença de outras grandes pessoas mas pela boa sorte que foi inclusive o que estimulou a gente aí no programa dele Dendê na Mochila estava antenado com a gente exatamente então o turismo ecológico e rural aqui na região de Guanambi e aqui na região em si ele vem a fortalecer muito a cultura porque ele vem demonstrar aquela invisibilidade que a gente não vê da nossa cultura da culinária como eu falei aqui brincando da vendinha realmente da vendinha você não vai na venda na roça você vai na venda na roça você vai ver que maravilha aquilo Minas Gerais pega o bugigante lá e o piqui e faz toda a verticalização nas áreas tradicionais e vende nas feiras vende tudo vende o artesanato tudo isso aí pode ser desdobramento de emprego e renda e às vezes nós aqui não valorizamos olha o Matheus estava me dando um dado que 95% da população aqui dos nossos municípios não conhece as belezas que nós temos tanto cultural como de turismo é o que eu estou falando com você a gente valoriza a cultura de massa e esquece da nossa cultura realmente nós temos uma chapada diamantina aqui e as pessoas não sabem é exatamente não é isso exato olha nós estamos encerrando aqui eu queria agradecer a Jardiel que tem feito um trabalho excelente e essa discussão hoje dessas leis é importantíssima que é um recurso que não tinha extra orçamento do município significa que fortalece o nosso potencial eu esqueci de um principal pode falar aí gente eu esqueci aqui de um principal semana que vem a gente já vai estar desenvolvendo o chamado escutas culturais já convido o latim para participar vou passar para o latim o calendário vai ser em Morrinhos dia 27 toda a quarta nós vamos atender os distritos onde nós vamos fazer a escuta da audiência pública para o plano municipal de cultura ou seja Guanambi já está fazendo o seu plano municipal de cultura latim e vários outros estudiosos da cultura do município vão estar convidados com técnicos para desenvolver esse plano municipal de cultura e vocês no município de Guanambi todos estão sendo convidados para montar esse plano que quer ser o mais democrático possível e ouvir todos o conselho de cultura foi convidado e está junto vai estar indo com a gente com sua representação vamos estar em Morrinhos às 18 horas o local a gente vai passar nas redes quem está hoje na presidência é Alain é Alain Salomão Alain Salomão é uma pessoa muito atuante dedicada à cultura exatamente que já falou Alain Salomão a gente quer que vocês coloquem também o escuta nas escolas inclusive eu queria aproveitar e convidar para Alain eu vim aqui Vitor não porque Vitor já é ativo aqui vim falar dessa atividade é importante escutas culturais viu Alain não esqueci pode contar comigo você está aqui na área de cultura é para isso o projeto escutas culturais que a gente montou através da Secretaria de Cultura é para quê? para ouvir a sociedade trazer todo aquele plano de cultura para colocar para colocar toda aquela escuta cultural para colocar no plano porque isso que eu ia dizer a lei Paulo Gustavo existe com o município de início ou se comprometa a desenvolver o sistema municipal de cultura que é o plano que é o conselho e nós já temos o plano e o fundo e o fundo hoje nós queremos é o fundo também para sacramentar a política local exatamente e aí o conselho plane o fundo e não vai demorar muito Guarambi e outros municípios vão estar aí com o seu sistema completo e nós vamos precisar de leis Paulo Gustavo nem leis Aldeblanc agradecendo ao favor que elas estão fazendo imenso porque agora com o sistema pronto e o sistema nacional vendo que todos os municípios estão com seus sistemas prontos o dinheiro já vai cair todo ano diretamente do fundo nacional de cultura nós queremos agradecer a Jardim Alarcon é um programa que eu queria pedir vocês para compartilhar esse programa quem não assistiu para sair para frente para o pessoal que não assistiu o programa e é uma oportunidade dos municípios da região conhecer como é que é o sistema olha eu queria agradecer e ao mesmo tempo dizer olha dia de sexta-feira nós vamos procurar sempre estar fazendo esse trabalho aqui de divulgação principalmente da área cultural eu vou estar organizando agora para toda sexta-feira você tem que trazer a Marujada aqui nós vamos trazer a Marujada aqui a gente sempre olha eu sou fã da Marujada olha no próximo sexta eu vou exatamente falar da Marujada você tem que falar olha nós vamos trazer o acervo da Marujada vou trazer aqui o pessoal da fundação vou trazer o pessoal da secretaria para a gente falar da importância que tem da gente resgatar a Marujada um grande abraço graça Coutrinho está lá com a gente eu estava inclusive com a foto aqui mas vou deixar para a próxima sexta nós já fizemos duas reuniões já viu estamos embalando já está forte aqui não tem esse negócio de teoria não é teoria e prática já está reunindo já na casa da Ana Dedé é isso então um grande abraço e fiquei muito feliz com a presença aqui para a gente falar de cultura audiência segunda-feira gente segunda-feira nós vamos ter aqui no programa a Dilso vai falar de um programa importante lá do Prode Caju junto com o pastor nós vamos estar aqui abordando então vai ser divulgado na rede fica antenado porque a agricultura familiar tem espaço aqui também viu é cultura não está na lei está na lei né está na lei economia criativa é isso aí economia solidária e agricultura familiar um grande abraço e Iroá vamos encerrando aí Iroá eura ecc Stevie rehearsão eu vou quem é se eu já eu tiver eu eu entrez eu espectador enfim eu 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 A CIDADE NO BRASIL